Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um mini disco de corte, é isso mesmo, eu vou mostrar para vocês esse mini disco e para onde vocês vão usar, qual máquina vocês vão colocar esse disco. Antes de eu falar aqui sobre eles, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um curtir neste vídeo. Bom gente, o disco mais comum que eu sempre estou falando aqui para vocês é um disco de 4,5 polegadas, falando dos tamanhos menores, porque existe disco de 7, 9, 10, 12, 14, enfim, uma grande infinidade de medidas. Mas falando aqui das medidas menores, esse é um disco de 4,5 polegadas, onde vocês usam na esmerilhadeira de vocês. Ele é um furo de 22,2 milímetros, 115 milímetros, ele pode ser esse 4,5 de 115 milímetros ou pode ser o de 125 milímetros que dão 5 polegadas. Continua sendo o tamanho menor que existe dos discos para a esmerilhadeira. E aí gente, essas novas máquinas que vêm surgindo por aí, elas precisam de discos menores. Então olha só esse disquinho que eu trouxe hoje para vocês, de 3 polegadas, não é para a sua esmerilhadeira, então que já fique claro aí para vocês que não é para ela, tá? Esse disquinho aqui vocês vão conseguir usar na mini esmerilhadeira. Sim, aí vai acabar servindo. Ou na sua retífica, e aí sim você consegue bater a furação. Fiquem sempre de olho na furação, porque máquinas nacionais e máquinas internacionais podem dar diferença de furos, tá? Depois, a gente vai ter esse disquinho aqui que é menor ainda, olha só na proporção, gente, que tamaninho de disco. E aí que vem a curiosidade, onde vou usar esse disco tão pequenininho assim? Esse disco é um disco de 2 polegadas, furo de 1 quarto e ele é de 3,64 milímetros de espessura. Esse disco vocês vão usar na micro retífica de vocês. Aí sim vai bater a furação. Eu já usei, já coloquei na micro retífica e é excelente, é um disco de corte. Você vai ter uma mini maquininha que faz tudo, ela lixa, ela vai polir, ela faz de tudo, inclusive usar um disquinho desse tamanho aqui pra corte. E aí essa maquininha vai acabar encaixando aí pra vocês, tá bom? Bom, gente, olha só o tamanho dele. É até engraçado, né? É bem pequeno mesmo. As pessoas nem sabem, às vezes, que existe, mas fica bem limitado ao produto. É a máquina, aliás, né? A máquina que vocês vão colocar esse disco aqui, tá bom? Bom, trouxe de curiosidade pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem essa máquina, podem ter certeza que vão encontrar por aí esse disco aqui também. Espero que eu tenha ajudado vocês e eu trago mais conteúdos nas próximas semanas. Até a próxima! Até a próxima!